Dá só uma olhada no que o prefeito da cidade de Bonito anda fazendo com os moradores da cidade que não votaram nele nas últimas eleições. Segundo a denúncia aqui recebida, o prefeito lá de Bonito, que é o interior do Pará, o seu Michel Assad, ele não permite que as pessoas que não votaram nele utilizem uma ambulância nova que tem lá na cidade. Só pode usar essa nova é quem votou nele. Esse é o David Mafra Questiona, agora em nova temporada e também com um novo cenário. E com a caixa de e-mail abarrotada de denúncias. Começando por essa, que é o tipo de denúncia que você lê mas não acredita que possa ser verdade. Ela foi publicada aqui no portal Roma News. E tem um vídeo, inclusive, na reportagem que mostra uma senhora de 80 anos de idade que estava sendo transportada de Bonito para Capanema, que é a cidade vizinha, com o braço e a perna quebrada. E no meio do caminho, o motorista da ambulância recebe uma ligação para voltar para Bonito, para trocar a senhora de ambulância, colocar ela na ambulância velha. Gente, assistam o vídeo. Eu vi o buchudo, peguei essa paciente doente para levar para Capanema. Bate no meu telefone aqui. Bate no meu telefone. E ele fez eu trazer a mulher de volta, no meio da viagem da van nova para botar numa ambulância que está aqui. Não tem freio, não tem estrutura nenhuma. Não tem freio, não tem ar, não tem nada. E é uma senhora de 80 e poucos anos. Ele mandou tirar daquela van ali. Naquela ali, que é nova. Ele mandou... A prefeitura tem ela, que é para o pai do prefeito comer. Está vendo? Aí eu voltei do meio da viagem, porque esse bonitinho aqui, essa coisa fofa, mandou eu voltar. Está aqui, é humilhando o povo, humilhando o motorista, humilhando todo mundo. Esse bonitinho, bem aqui, lindo todo. Bom de respeitar o povo, que estão no poder, porque foi o povo que botou. E o tratamento que o povo recebe é esse aqui. Está vendo? Olha a senhora que eu trouxe de volta. Está aí, olha. Trouxe a senhora de volta. 80 e poucos anos. Pegou uma queda, está com fratura. Entendeu? E eu fui levar nessa van. E o bonitinho, já me mandou trazer de volta. Mandando numa ambulância que não tem estrutura nenhuma. Não tem freio, não tem nada. Pneu careca, nada. Porque não pode ir nessa aqui, que essa aqui é de enfeite. É para assistir. Tem motorista aí para conduzir a mulher? Tem? Tem... Aqui foi feita para comer, ó. Foi feita para comer. Trouxe a paciente de volta, porque o bonitinho mandou trazer de volta. Ei, uma vaca lá. Quem está vacaando aqui é tu. Uma vaca. É tu. A tua vida é que é humilhar motorista, é dar gancho nos outros. Chama, eu tenho medo de polícia não, Jamil. Não. Eu estou aqui trabalhando, não é vagabundo não. Chama lá. É um completo absurdo isso que a gente acabou de assistir, né? Em nota, a prefeitura de Bonito informou que a ambulância teve que voltar com a senhora, né? Teve que voltar para a cidade por dois motivos. O primeiro era que a ambulância que ela estava era muito nova, era muito completa, era uma UTI móvel, na verdade. Ela não poderia estar sendo usada só para transportar pessoas de Bonito para outras cidades. O segundo motivo que a prefeitura deu aqui em nota foi que o motorista dessa ambulância já teria tido seu contrato cancelado com a prefeitura. Logo, ele não era mais funcionário da prefeitura e não poderia estar dirigindo a ambulância. Não, nada a ver, irmão. O que é um completo absurdo, né? Tendo em vista a situação que estava acontecendo, gente. Uma senhora de 80 anos de idade com o braço e com a perna quebradas tendo que voltar no meio do caminho porque simplesmente ela tinha que trocar de ambulância. Detalhe, a Capanema, para onde ela ia se tratar, fica só 37 quilômetros da cidade de Bonito, gente. Isso não dá aí 20 minutos de estrada. Então, me desculpa aí o prefeito, né? O senhor Michel Assad, aí de Bonito. Essa aqui é a desculpa mais esfarrapada que eu já vi em toda a minha vida. Eu queria saber se fosse a sua mãe, seu Michel Assad, que estivesse dentro daquela ambulância e ela teria que retornar aí para a sua cidade, que não tem hospital, né? Para trocar de ambulância, colocar a sua mãe em uma ambulância velha para ir lá para a Capanema se tratar. Será que ela teria que fazer isso? Acho que não, né? Mas como era uma pobre senhora que provavelmente não deve ter votado em você, ela precisou voltar. A população de Bonito, aí ó, só parabenizo, né? Por ter eleito aí esse cidadão que vai ficar aí 4 anos à frente da cidade. Claro que isso contém ironia e eu espero que os vereadores aí da cidade de Bonito apurem esse caso. Isso é uma situação assim, bizarra, desumana e cruel, né? Que precisa ser apurada. Por hoje é só. Até o próximo vídeo.